Quando eu entro no barra, minha tristeza vai embora Não me peço, cacharras, começo a lembrar A minha mulher que nem falou comigo Chintou as trouxas e foi embora Depois dessa hora, eu não paro de chorar Acachar, serra, anestesia do meu coração Me faz esquecer o somente de desilusão É que hoje essa rapada, mas eu só saio aqui da sexta Feliz da vida e sem você na cabeça Vou acachar se eu não for chorar É que hoje essa rapada, mas eu só saio aqui da sexta Feliz da vida e sem você na cabeça Vou acachar se eu não for chorar Vai cachaça, me faz esquecer o que me grata E um dia fujo de casa, para nunca mais voltar Eita alfa, que sempre dizia que me amava Suas palavras tão falsas, a cachaça vai apagar Eita alfa, que sempre dizia que me amava Não são as palavras tão falsas Ai um cachaça vai apagar Eita alfa, que sempre dizia que me amava